Devido a muitas reclamações da empresa Amazon Forte, a empresa que é responsável de coleta de lixo aqui da cidade de Rolim de Moura, viemos procurar o que está acontecendo, que alguns bairros não estão passando toda semana. Falamos com o Milton, representante da empresa aqui da cidade de Rolim de Moura, e ele nos informou que estava faltando funcionário, devido a uma demissão que acabou desfalcando alguns bairros. Mas disse que a partir de semana que vem vai estar totalmente regularizado essa situação.